Muito bem, gente, voltamos ao vivo, 7h34. É isso aí. Brasileiro, tá famoso. Na realidade, um cearense. Cearense, o negócio é cearense. Eu tenho ator norte-americano impressionado com a habilidade de um cearense que leva tudo em cima de uma moto. E a gente vai conhecer um pouco mais dele. Coloca aí. Vai lá. É em Cariúzio, interior do Ceará, que a loja de compra e venda de móveis e eletrodomésticos do Antônio Cabeludo funciona. E a habilidade dele é fora do comum. Olha o que ele faz em cima da moto. São armários, geladeiras e não importa o tipo do terreno. Pode ser asfalto, pedra, pista de terra. Não tem tempo ruim. Seja a ladeira acima ou abaixo, o Antônio carrega o que você quiser. E o sucesso dele não é de hoje, não. Em 2019, a Jangadeiro já tinha mostrado a história desse cearense cheio de habilidade. Mas você amarra ou você põe como? Não, não precisa amarrar, não. Eu só coloco em cima da bide e vou embora. Esse é o Antônio Cabeludo, o dono da transportadora mais eficiente, mais prática e mais barata que tem aqui no Ceará. Tá querendo levar o quê? É só falar com ele que ele leva. Boa demais! O Will Smith curtiu, cara! Desculpa aí, viu? Boa noite pra você. Prazer, gente. Até amanhã. Tem o Barras 11h45. E o Jota Jota 6h30. Não esquece. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.